Ó que traí Ó ele aí ó Que morreu Ó ele aí ó Mando botar pra trabalho hoje aqui Aqui ó, aqui é pra tu pegar, ele vai gravar pra cá ó Aí? Como ele mandou trabalhar Eu vou gravar pra ele ter a prova que eu fiz só assim, tá aí? E aí eu posso pegar algum negócio aí, o... Não é pra minhar mesmo, que eu dava na de grafim, mas é pra minhar. Cinco reais. Não vou mais não, deixa aí. Cinco quanto é quanto, tá? Pronto. Pô, pega esse aqui tudinho, pariu, mano. Quando eu cheguei aqui, que eu não vejo, não fez aí... Mas que ele tá dizendo, não é pra minhar não. Pô, aí caiu, eu tô saindo fora aí, ó, tá vendo aí, né? Dominar ou combinar, já vai falar comigo não. É, eu tô, não tem gravando, já vai pra cá. É, né? Já vai pra provar que eu vou sair todo dia aqui, certo? Vem, tu espera, nem grava com o dedo, né? Acho mais rápido, né? Ué. Caralho, gostar de gostar aí. Escreve aí, galera, deixa o like, compartilha com os baixos de ti aí. Eu tô sem A. Um abraço, faz uma graça, não desculpe ali, aí. Bota seu nome aí pra nós mandar salvo, né? Tem um sotec pra mim aí, que lá embaixo tem uns inscritos. Eu siga, né? Tchau. Eu não entendi o que ele falou. Não entendi o que ele falou. Não entendi o que ele falou. E tem um boleto na dele. Eu vou pegar esse aí. E aí, gente, que droga seu? Ah, o meu tá parando, hein? Não entendi o que ele falou. O meu tá parando. Não entendi. A vontade de rir é grande, mas a deixou A vontade de rir é grande, mas... Pega o semelho É, vá me ajudar também pra não ganhar 10 reais pra poder depois Pese aí não não! Só você pega 50 É só pega o dinheiro moço Só vou pegar mais pra ficar com ele mesmo É o que? Arrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Eu não quero morrer não, eu tenho família, a minha mãe gosta de mim. Sua mãe gosta de você. Eu não quero morrer não, eu tenho família, minha mãe gosta de mim. Eu tenho medo de morrer não. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Rapaz, eu tô aqui, eu tô aqui, rapaz. Ou não, eu tô aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Quer me matar? Ah, não é matar. Tô gravando. Não corre não, desgraçado. Vamos aqui. Bora, vai gravar a babu, vai. Eita porra! Bora, caminhando. Rapaz, moço. Vai. Não, 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 para. O que eu fiz com minha vida, Jesus? Vai. Se quer quebra agora. Vambora. Se ajoelho pede perdão, vai. Não, eu vou fazer. Se ajoelho pede perdão. Se ajoelho pede perdão. Se ajoelho pede perdão. Não vou ajoelar não. Não vai não? Não vai não. Bora, vai. Ô meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Pede perdão. Tem que respeitar. Tô, rapaz. Não vai perder. Oh, rapaz, me perdoa, cara. Oh, rapaz, pode ser semanal. E talapada do caralho. Oh, rapaz, me perdoa, cara. Oh, rapaz, me perdoa, cara. O que você tá fazendo agora é ir comigo? Eu tô com medo disso, meu Deus! Rapaz, o Moreno tá ignorando, né cara? O que é? A gente não é pequeno que você tá comendo. Tá comendo com medo? Você vai entrar só no tapa só? Tá com medo, tá com medo? Você vai entrar só no tapa só? Tá com medo! Vai, rapaz, me respeite! Vem! 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 Tô te parando! Nós vai entrar na porrada! Eu não vou arregar pra tu não, hein! Vem aqui! Vem! 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 Você tá com medo? Tá com medo? Vem com medo! Vem! 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 Não dá não! Vem! 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 Rapaz, 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 rapaz... Kamiro! 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 Pô rapaz! Tentei de fazer um... um... um giro com o cara, fez um girar e cai nisso na minha cabeça. Que porra! Puta! Porém foi me escorte do TX! Foi? Ah, tá certo. Não foi com a tua não? Tu tá conto? Amém! E a minha espécie, não conhecia a palavra de Spina! Boa, velha! Não, agora esse aqui não é fascinante, isso aqui faz falta E eu cometi! Marro da ponte, velho! E ela pega ninguém!